Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil, pessoal voltando finalmente, dessa vez espero que para embalar o canal em 2020, nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre como foi ficar ausente nesses últimos meses, o canal ficou meio jogado aí nos meses de dezembro em janeiro a maioria dos vídeos que vocês assistiram foram vídeos pré-gravados, eu geralmente deixo esses meses para relaxar, descansar a mente, as ideias, ficar perto das pessoas que eu gosto e aproveitar, uma das únicas coisas que dá para a gente aproveitar aqui no Rio de Janeiro, que são as praias, então eu viajei bastante, minha namorada torrou bastante dinheiro e a gente acabou aproveitando muito, eu queria falar para vocês sobre como foi ficar esse tempo fora principalmente agora que o YouTube é um trabalho e eu tenho me cobrado muito sobre os resultados aqui do canal e venho tomando uma pernada atrás da outra, eu também tenho uma novidade, um novo quadro que eu vou trazer aqui para o canal vou explicar para vocês como é que vai ser feito e vou anunciar lá no Instagram como participar e também eu descobri, me certifiquei de como o YouTube me fode aqui no canal através de uma ferramenta que eu paguei a gente vai bater um papo sobre essas coisas no vídeo de hoje, é um bate-papo realmente de volta do canal então se inscreve no canal, acho difícil você não ser inscrito porque o YouTube não divulga o canal para as pessoas que não são inscritas dá uma olhada nos patrocinadores, terabytes, gbgmall, compra utilizando o link do canal que você vai estar ajudando e também o app OneFootball que está patrocinando esse canal aqui e também o canal Resenha Cubaltar os caras viram potencial de crescimento nos dois, então vamos patrocinar nos dois o aplicativo é bem maneiro, realmente é maneiro, por exemplo, eu soube que o Honda estava vindo com o Botafogo porque estava com coronavírus através do app OneFootball então baixa lá, para você ajudar aqui o canal e vamos lá bater esse papo sobre a volta e os planos do canal para o ano de 2020, vamos lá o crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir fuja da craqueagem, compre de assolescência o Windows original no site da gbgmall links na descrição para aqueles que precisam resfriar até o mais, temido dos processadores Shione M1A240R é o novo watercooler de 240 da Gandias mais informações nos links na descrição Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre esse novo quadro que eu vou experimentar aqui no canal, ele ainda não tem um nome mas eu procurando sobre como montar um estúdio, eu falei com vocês que eu ia montar um estúdio só que como o YouTube é uma parada muito incerta e por exemplo nesses meses iniciais, pelo menos o meu canal acaba sofrendo muito porque eu acabo viajando no final do ano e no início do ano então eu decidi esperar mais um pouco, em vez de jogar o dinheiro no mercado para a produção, eu jogo na especulação como um mega empresário então decidi esperar mais um pouco, mas tive essa ideia de fazer um vídeo porque eu estava procurando como fazer um estúdio e tal e eu gosto de design desktop minimalista então encontrei um canal, decidi copiar esse canal e trazer esse quadro aqui para o canal que seria mais ou menos o seguinte os inscritos mandariam 5 fotos no desktop deles para eu dar uma olhada fazer um react e ter algumas ideias para trazer aqui para o canal vocês podem ver que o meu desktop aqui é uma parada totalmente minimalista mas eu fico pensando assim, como encaixar um console por aqui sem prejudicar o visual da parada então, eu sei que os inscritos entram na zoeira também então acho que vai ser uma parada legal eu vou divulgar lá no Instagram qual o e-mail para onde você vai ter que mandar as suas fotos e também as regras uma regra vai ser básica, o cara vai mandar a foto com o nome dele as fotos com o nome dele e uma parada dizendo ali um print mostrando que ele é um inscrito do canal e eu vou fazer os vídeos lá, mostrar 4, 5 por vídeo acho que vai ficar uma parada maneira outra parada que eu descobri esses dias fazendo alguns trabalhos foi eu paguei uma ferramenta chamada VidQ e consegui finalmente entender o que acontece em relação ao meu canal pelo menos foi isso que eu entendi era uma parada que eu já suspeitava mas ele tem uma ferramenta chamada Boost que me certificou exatamente daquilo que eu temia toda vez que eu boto uma tag o YouTube trabalha com tags então quando você bota uma tag ele acaba mostrando onde o teu vídeo vai aparecer e com quem ele vai concorrer então é mais ou menos assim se eu boto lá RTX 2080 Ti vale a pena comprar? o tendo vai concorrer com as tags que colocaram com os vídeos colocaram essa mesma tag só que muita gente bota esse tipo de tag e o meu canal ele acaba ficando lá em 50 e pouco, 60 e pouco a posição do vídeo quer dizer, ele simplesmente não aparece ele simplesmente não aparece o YouTube decidiu que ele não vai aparecer que ele não vai concorrer então a não ser que você bote Rodrigo Baltar RTX 2080 Ti você não vai encontrar o meu canal ou seja, ninguém encontra o meu canal assim vídeos de tecnologia tão complicados aqui no canal porque sei lá, é um canal de tecnologia mas o canal ficou fodido eu sinceramente não sei porquê e o YouTube não ajuda de jeito nenhum você vê que tem canais aí que ele divulga, 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 divulga incansavelmente mas o meu canal simplesmente não é assim e foi durante uma época foi até os 7 mil inscritos mais ou menos que foi quando eu comecei a falar de futebol também e aí o YouTube decidiu virar uma chave e quando eu boto tags tags, por exemplo, de FIFA e PES você bota lá FIFA 2020 o meu vídeo fica taggeado ali entre os primeiros PES 2020 o meu vídeo fica taggeado entre os primeiros e eu falo caralho é uma foda, né porque eu só falo dessa porra na época do lançamento os jogos vêm uma merda e eu acabo largando de mão então é difícil você concorrer contra essa porra desse algoritmo idiota do YouTube e meu canal acaba sendo prejudicado por isso eu não acho que o conteúdo aqui do canal seja um conteúdo ruim é um conteúdo sério com responsabilidade todas as paradas que eu trago aqui eu trago com bastante responsabilidade eu evito ao máximo indicar coisas aqui porque eu não sei como é o nível de exigência das pessoas e eu acabo pagando por isso tudo mas o canal continua firme e forte esse canal aqui já foi o canal Rodrigo Baltar hoje em dia que falava só sobre o Rodrigo Baltar e sobre as coisas que o Rodrigo Baltar gosta mas hoje em dia é um trabalho é um canal que está cheio de patrocinador e eu tento levar ele como trabalho embora de vez em quando eu vá continuar fazendo esses bate-papos aqui então a gente vai tentar desfifizar esse canal eu não sei como é que eu vou fazer isso não sei se os vídeos de Fifi Pés vão acabar indo para o canal resenha com Baltar sinceramente não sei porque são duas franquias que eu gosto muito e infelizmente eu não posso tratar aqui no meu canal porque o YouTube acaba fodendo tudo então o vídeo aqui ele me mostrou ali exatamente o que acontece não meus vídeos de tecnologia não são tegueados eles realmente são enviados para o limbo em relação agora a parte que eu realmente queria falar que foram essas férias cara do mês de janeiro em dezembro eu cheguei a voltar algumas vezes para fazer o projeto da Terabyte a gente fez algumas lives aqui mas a maioria do tempo realmente eu fiquei fora e eu já voltei me fudendo também já voltei me fudendo a gente viajou e tal arrebentou o amortecedor eu tinha que trocar o pneu do carro então eu fui na oficina já tomei uma porrada já tomei uma porrada do IPVA que eu achei que tinha zerado a vida que eu não ia pagar mas o meu carro é de dezembro de 2005 ou seja só ano que vem que eu não vou pagar IPVA eu achei que eu estava na boa achei que eu estava na boa é 2005 2006 o carro falei pô não vou pagar mais IPVA o cara não me fudir chegou lá o boletão otário 800 segura essa pemba e rasga 800 reais então todo mês todo início do ano todo janeiro você tem que pegar um dinheiro ali e rasgar e esse também é um dos motivos para eu não comprar carro meu seguro aqui no Rio de Janeiro é o olho da cara e porra eu vejo meu pai aí o meu cunhado minha irmã pagando por 2 mil 3 mil de IPVA porra vai tomar no cu caralho é uma foda é um absurdo é um abuso é uma covardia o que nego faz em relação em relação ao IPVA então eu achei que tinha zerado a vida já voltei me fudendo paguei 3 contos lá de pneu de porra amortecedor caralho tomei uma penha me escandando nessas ruas tudo esburacado da região dos lagos e acaba se fudendo então cara esses dias foram realmente muito bons assim para para relaxar eu tentei realmente me desligar do canal porque já falei para vocês aqui que o Youtube é uma parada que tem tomado a minha vida e muitas vezes eu não tenho eu não sei lidar com isso porque o Youtube ele fica te mostrando os teus ganhos e tal fica mostrando a quantidade de visualização você vê a parada despencando você fica caralho o que eu estou fazendo errado o que eu estou fazendo errado você não consegue pensar porque você fica preocupado com isso mas eu tentei me desligar me desligar falei assim vamos relaxar vamos viajar então a gente foi não foi para nenhum lugar longe porque eu tive problema com o meu cartão tive problema com o celular também queria filmar algumas coisas acabou que não deu para fazer mas fiquei boa parte do tempo lá com a minha família com o Bolhão com a minha namorada esse último final de semana agora a gente caralho ficou na praia praticamente o dia inteiro foi caralho sensacional sensacional só ir para a praia ali pé na areia cervejinha água de porco e cervejinha cerejinha sei lá aquela música da água de porco e porra relax relax então a gente saia de casa e a minha namorada de manhã tomava o café da manhã ia para a praia depois comia uma paradinha comprava umas paradas para a gente fazer uma janta maneira para pôr um camarãozinho tá ligado igual o buba do buba gump então porra só queria saber de praia e de cozinhar que é uma parada que me amarra eu não sei tá ligado eu atrapalho mais do que ajudo mas eu estou sempre lá fazendo então caralho realmente foi muito bom foi muito bom e eu vejo cara tipo assim muitas muitas pessoas inclusive eu por exemplo eu estava deitado lá com ela na cama ai amor o que você está pensando porra eu estava pensando no The Last cara que eu não consegui levar o videogame porra eu não podia falar para ela que eu estava pensando no The Last porra será que aquela mulher foi mordida naquela parte eu achei que ela foi mordida eu estava pensando nessa porra porque porra a gente gosta de jogar é uma foda a gente gosta de jogar para caralho a gente sente falta eu sinto falta do meu computador dos jogos e tal eu não tenho mais tanto tempo hoje em dia para jogar por causa do canal e eu queria muito assim que porra quando eu vejo lá o grande BR quando eu vejo lá o Funk Black Manson o Mago porque são caras que conseguiram atingir uma parada porra jogando caralho eu acho foda só que aqui eu não consigo eu não consigo né e o canal é uma mistura de jogos com tecnologia mas eu só falo da tecnologia mesmo para o cara poder jogar só que os caras estão mais interessados só na tecnologia os caras não querem jogar os caras querem bencar tá ligado então eu acabo pagando muitas vezes por sei lá por tirar a nego dessa nóia e o cara sai da nóia e não assiste mais o meu canal ah pô esse cara esse Rodrigo Baltan é pica ele que me tirou da nóia por causa dele não assisto mais nada no Youtube então eu só me fodo né e tipo assim quando eu voltei e comecei a postar coisas de novo eu já voltei quase atropelei o maluco de moto eu falei até na live que ontem fui levar minha namorada para fazer uma prova e o maluco eu acho que não sabia andar de moto não sei o que que ele filho da puta fez ela tava vindo ouvindo meus engenheiros né e o cara ficou no meio do cruzamento assim só que ele voltou embicou muito a moto né então eu tive que cortar ele então eu dei um buzinadão ele subiu com a moto na calçada ele saiu me passou e me xingou não ouvi porque o volume do rádio tava alto e foi embora só tipo assim um minuto na frente dois minutos tinha outro cruzamento cara quando chegou no cruzamento quem tá esborrachado no chão lá o outro cara atropelou o maluco então eu falei assim caralho se eu tivesse atropelado cara merda que ia dar cara ainda tem que parar pra ajudar esses merdas senão senão tu se fode então tipo assim foda-se foi só uma parada pra falar que eu já voltei me fudendo tinha que estar lá no início do vídeo mas eu voltei né e tem aqueles grupos do do facebook e tal que eu vejo a galera postando ali porra de computador 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 tem muito inscrito que posta no canal aqui de madrugada duas três quatro lá da manhã cinco horas da manhã tem gente que posta parada no canal e cara as vezes eu vejo assim eu sinto e olha que eu saio e tal faço minhas paradas porra dou uma viajada de vez em quando cara eu sinto que eu perco muito tempo nessas paradas tá ligado então fica assim tipo assim perder tempo jogando já é uma foda porque hoje em dia a maioria dos jogos são bosta né mas quando você tá jogando você pelo menos tá trabalhando ali a tua mente tá vendo uma história nova sei lá tá conhecendo personagens tá sei lá é uma parada que agrega eu acho sim que jogos são coisas que agregam na nossa vida de uma forma ou de outra agora quando você tá ali sei lá só focado em porra em peça em processador caralho eu sei que é maneiro tá ligado mas cara eu vejo os caras se preocupando lá com a velocidade da memória que não sei o que um monte de post o cara brigando por causa de gargata teve um post lá que o maluco o maluco botou lá um processador e isso eu vi viajando ainda tava lá no eu fiquei mais ou menos igual o John Ramone né falei assim não vou ficar esses meses todo fora não vou ver vídeo nenhum que eu quero fazer uma parada totalmente inovadora aí faz o Ramones né igual o Baltai faz a mesma merda que todo mundo aí o maluco postou lá um Core 3 com uma em 2017 2060 uma porra assim rodando o Grand Battle aí apareceu um cara lá nossa que gargalo incrível o cara tava rodando um 90 quadros o jogo cara e pô apareceu um monte de gente lá falando de gargalo pô uns caras chatos que não comem ninguém enchendo a porra do saco o maluco só quis mostrar pô eu tô me divertindo aqui com a parada olha aqui que maneiro o computador o computador velhão roda o jogo e nego caralho é muito chato então esses caras ficam fissurados nessas merda cara sério eu me foda aqui no canal porque eu cara eu faço o cara deixar de assistir né e fazer as coisas que realmente são mais importantes mesmo que seja jogar né mesmo que seja jogar porque nego fica vidrado vidrado ah saiu a placa nova qual vai ser a próxima placa qual vai ser a próxima placa qual é a melhor placa pra isso qual é a melhor placa pra ele qual é a melhor processadora é tudo a mesma merda é tudo a mesma merda né então esses meses aí cara eu porra usei pra relaxar maluco relaxar e eu consegui largar de mão a monetização aqui do canal falei assim a monetização do canal vai despencar despencou despencou caiu muito muito a monetização caiu sei lá quatro cinco vezes quatro vezes a monetização aqui do canal e mas é aquela é aquela é aquela foda né cara é o preço que que se paga por sei lá por tentar fazer uma parada é pra um público primeiramente mais velho né mais sério e embora tenha muita zoeira né o meu público do canal aqui é um público de vinte e cinco a trinta e cinco anos já mostrei isso aqui várias vezes na época do FIFA chega lá os de dezoito né vinte e cinco chega mas é vinte e cinco a trinta e cinco então eu acabo pagando de várias formas né sei lá por fazer a galera tentar enxergar eu sei que muita gente pede assim porra Baltar faz o vídeo de de falando da vida e tal do trabalho mercado de trabalho dinheiro como cuidar do dinheiro e eu fico eu fico meio bolado com isso primeiro do YouTube começar a entender que eu sou um culto quântico né que é uma pica né ser quântico é uma foda e também porque o canal tem outro foco né embora eu continue vá continuar fazendo essas resenhas é é muito complicado assim você você sei lá dar dicas de vida investimento investimento acho que até beleza mas a gente vê muita merda por aí também muita merda eu tô tentando trazer o Fábio Holder aqui no canal lá do canal do Holder pra gente bater um papo e tenho certeza que se sair meu irmão vai ser um dos melhores vídeos de investimento que vocês vão ver no YouTube e olha que caralho Baltar você sabe o que é de investimento não sei nada mas pode ter certeza que vai ser um dos melhores se sair então pô você ficar falando a vida pros outros como viver é uma foda é uma foda porque você não sabe quem é a pessoa que tá do outro lado você não sabe quem é a pessoa que tá do outro lado então é uma parada que eu acho que muitas pessoas fazem sem nenhuma responsabilidade sei lá em troca de visualização porque o YouTube realmente paga muito bem o YouTube realmente é uma plataforma que paga muito bem então pessoal é isso aí o mundo dos games continua aqui no canal o One já iniciou uma pica o meu canal aqui é uma pica saíram dois jogos incríveis que eu queria testar aqui no canal o Dragon Ball Cocorin que é uma merda um lixo ridículo péssimo em todos os sentidos e eu não vou ter a chave pra falar dessa merda aqui quem é que vai me mandar a chave eu fudei a porra do jogo aqui e também os super campeões com Oliver Sakuraba também é outra merda um monte de gente me mandou mensagem ela bautar o jogo do super campeões só porque eu falo de Cavaleiro do Zodíaco que negócio que eu gosto dessas porras de japonês cara eu não gosto dessas merda não cara eu só gosto de Cavaleiro do Zodíaco só e o Hakusho era uma Dragon Ball uma merda uma porra tudo mal feito os caras explodiam o mundo ficavam voando ridículo horrível e todos aqueles outros lá também tudo uma merda esses porras de japonês japonês não sabem nem fazer jogo cara os caras parecem que estão presos no Playstation 2 o jogo super campeões é ridículo eu queria poder trazer aqui pro canal pra esculachar a porra do jogo mas eu não dou um centavo da minha grana naquela merda e sei lá eu vou ver aí como é que eu vou fazer pra trazer esses jogos pra cá mas caralho pelo amor de Deus maluco porra presta atenção Bandai que tá uma pica esses jogos aí então pessoal é isso aí me segue lá no canal resenha com Baltar também porque é lá onde a gente vai bater um papo sobre o mundo da bola me segue no Instagram também e é isso aí é nóis tamo junto e porra não perca tanto tempo com coisas bobas cara né a velocidade da tua memória foda-se CL CL foda-se se for CR ainda Cristiano Ronaldo beleza mas fica preocupado com CL meu irmão e vem mais vídeo técnico por aí eu tenho um vídeo comparando os dois supercomputadores aqui de casa que vai ser maneiro técnico vídeo técnico até a próxima ó